O futebol profissional passa a ser o sonho de qualquer garoto e para seis jogadores do futebol do Piauí, esse sonho começa a ser uma realidade, mas antes terão que provar que tem condições de serem jogadores de futebol profissional. A idade certa, primeiramente o jogador tem que ter foco e responsabilidade para tentar ser jogador, chegar aos treinos no horário, ter compromisso. É focando menos treino, é com compromisso, treinando muito focado. É o momento, caso que se não tivesse a idade, no futuro não vai mais. Caso que aqui no futebol do Piauí é muito difícil profissionalizar, aí tem que ir para fora mesmo. Os jogadores pertencem ao Garra, um time da periferia de Teresina que já existe há 15 anos. Isso nos alegra muito que nós estamos à frente do Garra, que é um time que nós já temos vários campeonatos, tanto campo como futsal, e essa hora de ver essa garotada se destacando num clube grande como o Barra de Santa Catarina. Isso nos alegra muito e podemos focar que realmente estamos indo no caminho certo. Com idades de 3 a 15 anos, os jogadores embarcam para Camboriú, em Santa Catarina, em busca de um sonho, se tornarem jogadores. Estou muito feliz, esse é um sonho realizado, dedicar para dar tudo certo lá, e que fé em Deus esse sonho ser realizado. É só realizar meu sonho, estou bem preparado e pronto para ser aprovado lá. É um momento de muita alegria, nós temos que esperar tudo de nós mesmos, tem que dar o sangue, dar a vida, porque lá é a família que está torcendo por nós, é o time, temos que honrar e ser aprovado lá para começar a ser jogador. Técio Rogério, presidente do Garra, fala com orgulho dos garotos e do trabalho que é desenvolvido no Garra. Trabalho muito árduo, está à frente da nossa comissão técnica, professor Marcelo Amorim, professor Loro, professor Roberto, e os demais professores que com muitas lutas, que você como amante do futebol sabe que aqui no nosso estado, é difícil para o profissional imaginar para a base, cada dia nós matamos o leão, isso enche muito o nosso coração, chegando a estar com seis atletas aprovados no bar de Santa Catarina. O time do Garra trabalha em várias categorias, nas modalidades de futsal e futebol de campo. Nós somos o maior campeão de futsal base do estado, e o nosso diferencial é isso, nós pegamos o garoto, fazemos a base dele no futsal e colocamos no campo, que é isso que já é utilizado por vários times de grande porte, como o Barcelona, enfim, outros times.